Olá pessoal, hoje vamos estar trazendo nesse vídeo para vocês algumas informações sobre atualizações de óleos lubrificantes. Os motores têm evoluído bastante e assim não poderia deixar de ocorrer é com seus lubrificantes que são determinados pelas montadoras, fabricantes dos motores, a qual precisa ser seguido rigorosamente. Se liga no vídeo! Pessoal, a gente separou aqui alguns óleos lubrificantes e alguns manuais também com as tampas respectivas para cada motor aí. Vocês vão perceber o tanto de informação nova que vem chegando e a gente sempre insiste e persiste nessa tecla de consultar o manual do fabricante do veículo. O porquê? Cada um traz uma especificação, não que ela não possa ser alterada, mas tem regras, vocês vão perceber aqui nesse manual, por exemplo, ele está dizendo o seguinte, a PI, a classe seria o SM, tá? Existem as siglas aqui que vão determinar e aqui ele já coloca o superior. Então, nesse caso, ele não está nem me dizendo que teria que ser um 020 ou um 530. Você vai ter que pegar essas siglas, converter para as informações, lembrando que pode, o próprio fabricante aqui do automóvel está dizendo que pode ser superior. Entendeu? Então, fica bem atento nisso aí. Vocês vão ver, tem manuais que já traz, né? Especificamente lá, que aquele motor precisa usar um 530, só que não é um 530 comum, né? Muitas vezes é o 530 que está especificado para aquele motor, tá? As tampas, cada uma traz uma informação. Vocês vão poder perceber, tem umas que são bem completas, já traz toda a classificação do óleo. Outras só diz que é o local para você colocar o óleo. Tem outras que já trazem também a viscosidade, tá vendo? Mas não traz qual a especificação. Outras recomendam uma marca de óleo, porém ela pede para você consultar o manual, tá? E vocês percebem que isso aí é uma situação bem difícil de você ter tudo na cabeça, digamos assim. Não dá para guardar isso aí. Então, você tem que buscar literatura, tem que buscar informação, porque está muito fácil hoje de fazer uma troca de óleo e colocar um óleo não recomendado. E um óleo não recomendado, como já temos visto em vídeos aí, você traz problemas para o motor. As peças envolvidas ali e todos sabem que hoje existem muitos motores aí que eles não são passivos nem de retífica. Então, você imagina a dor de cabeça que você pode ter aí. Muito cuidado, né? Vocês percebem aqui, você tem óleo 0,40, você tem óleo 5,20, você tem 5,30. Você tem fabricante de óleo de todas as marcas possíveis aí. Isso que aqui nós estamos com uma amostra bem pequena. A gama aí de lubrificantes hoje é gigantesca, né? E como eu estou dizendo, não está vinculado à marca, não é isso. Mas você precisa estar muito atento ao que que traz em cada frasco, o que que traz informação, sempre buscando informação pelo manual, né? O manual do fabricante, ele é o que a gente tem que seguir, tá? Você vê que no manual do fabricante, ele não recomenda o óleo A, B ou C, mas ele traz toda a característica que aquele óleo precisa ter para atender essa situação. E às vezes o pessoal pergunta, poxa, mas o meu manual pede um 0,20 e eu tô na estrada, né? E deu sinal, aviso de óleo, o óleo baixou, eu preciso completar. Infelizmente, entre rodar com nível baixo ou completar com um óleo aproximado, tá? É que você complete, porque se você roda com nível baixo, você pode trazer situações complicadas. E o conselho ao retornar, aí você faz a suspensão completa para você manter o mesmo produto indicado ali, tá? Mas muito cuidado para não estar misturando mineral com semi-sintético, com 100% sintético. Então, essas classificações ainda existem, né? Os motores novos hoje, todos trabalham com óleo sintético. A grande maioria é 100% sintético. Você pode usar um semi-pod, mas você tem que estar atento ali a qual o fabricante de óleo pede a recomendação para aquela troca. Muitas vezes o manual vai trazer a cada 10 mil ou 12 meses, e se você põe um óleo diferente, você tem que estar atento se aquele óleo atende para a quilometragem de 10 mil quilômetros, ou se você precisa reduzir essa troca, tá? Espero que vocês continuem postando as dúvidas no canal. Óleo lubrificante realmente dá margem para muita situação. Tem que ficar bem atento para não cometer erros aí na hora da troca do óleo. Lembrando que é um dos itens mais importantes aí para a durabilidade, né? E perfeito funcionamento do motor, para não ter consumo, não ter ruído. E isso hoje, ele vem a trazer situações até de consumo. Então, você percebe que hoje as montadoras vêm buscando aí nessa modernização dos motores, com diminuição de cilindradas, aumento de potência. E aí, logicamente, o lubrificante faz um grande papel, é de extrema importância para que esse novo produto venha a ter um excelente funcionamento, atendendo aí as expectativas aí do consumidor, que é o proprietário do automóvel. Pessoal, outra dúvida também com relação a lubrificantes. Pessoal, nesse tempo de pandemia, muitos veículos ficam parados por muito mais tempo. O óleo, ele prescreve, né? Ele, na verdade, ele perde a sua propriedade por tempo. Então, mesmo que você não utilizou o veículo, fique atento lá no que diz no seu manual. Alguns manuais pedem para ser substituído a cada seis meses, tá? Mas o recomendado é que não ultrapasse os 12 meses. Então, se o carro não for utilizado, esse óleo precisa ser substituído, porque ele pode começar a solidificar, a ser contaminado pelo próprio combustível e acabar trazendo aí um prejuízo para o motor, vindo a ter as suas características alteradas. E nesse momento, você pode, sim, começar a ter desgaste prematuro interno no motor. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seus comentários no canal e até o próximo vídeo.